Nós estamos praticamente acertados com o major Paulo Roberto, deve se filiar também e existe também uma conversa com o vereador doutor Lázaro mas eu quero ressaltar a importância de muitos novos candidatos com potencial grande de votos que estão se filiando agora e vão propor a ser candidato de vereador como eu posso citar o superintendente lá do IPMT Paulo Dantas, está certo o gerente de asfalto, o Daniel do Asfalto, o Daniel Pereira nós temos outros nomes fortes o ex-reitor e vice-prefeito Luiz Júnior também está bem trabalhado para filiar e nós temos mais ainda um grupo grande, a bancada feminina também nós estamos com pessoas com bom potencial e eu acredito dentro da nossa meta nós vamos cumprir de eleger no mínimo seis vereadores em Terezinha Se fala da saída de um grupo de deputados que hoje está no Patriota você está aí para o PSDB, isso realmente está acontecendo nesse movimento? Olha, o Patriota está em formação existe alguns vereadores que percebem uma certa dificuldade de formar chapa e nós estamos propondo que esse grupo que hoje está pretendendo se filiar e alguns já filiados no Patriota que somem com o PSDB porque se há de fato uma possibilidade deles fazerem